Agora pense um dia feliz hoje para cerca de 83 milhões de brasileiros, que até no final do dia e do horário útil, do horário de trabalho, vão receber o 13º salário. Nós falamos desse 13º com relação à expectativa do comércio, porque o comércio espera então alavancar um pouco as vendas, até porque o Natal esse ano também promete ser um pouquinho mais tranquilo, menos pesado do que foram os últimos natais em função da pandemia. Então a gente vai saber também que é bom pensar muito o que vai fazer com o dinheiro, porque o dinheiro está curto. Está curto e tem que aplicar da forma correta, especialistas orientam que se você tiver dívida, o ideal é se livrar delas, aí depois você pensa em fazer umas comprinhas, investir no presente, enfim, tem que saber como que vai usar o 13º salário que chega no excelente momento. Eduardo Marim está ao vivo com a gente de Rio Verde para falar desse assunto. Bom dia. Oi gente, bom dia para vocês, para todo mundo. Pois é, a primeira parcela cai hoje, eu estou bastante ansioso, até porque eu vou usar a parte dela aí para pagar algumas contas, adiantar algumas parcelas. Já a segunda parcela com uma folguinha vai ser o momento que eu vou aproveitar então para comprar o presente da família, da sobrinhada. Bom, em relação à primeira parcela, 83 milhões de brasileiros então devem receber o 13º salário. O valor médio é de R$ 2.500. A gente lembra e reforça que esse benefício é uma obrigação para todos os empregadores que tenham funcionários com carteira assinada. Só recebe o colaborador que tenha trabalhado por pelo menos 15 dias e que não tenha sido demitido por justa causa. Agora uma informação importante, nesta primeira parcela o funcionário vai receber metade do salário bruto e sem nenhum desconto. Já a segunda serão descontados o imposto de renda e também o INSS, ou seja, ele vem menor. Lembrando que as empresas têm até o dia 20 de dezembro para depositar essa segunda parcela. Você que está se programando então com esse dinheirinho, atenção, porque essa primeira parcela vem mais gorda, né? Já a segunda um pouquinho menor. Com tanta gente recebendo dinheiro, né? Devem ser movimentados na economia do país R$ 232 bilhões. É muito dinheiro. Isso com certeza vai ajudar aí na economia local, né? Das cidades, do nosso estado e com certeza de todo o país. Então, hoje, né? Primeira parcela cai aí para todo mundo, né? Pelo menos 83 milhões de brasileiros devem receber esse benefício e quem for sair aí para as compras, né? Nos centros comerciais, muito cuidado. Para quem for fazer também transações online pela internet ou pelos celulares, atenção, cuidado redobrado. E eu vou ficando por aqui, viu? Esperando então esse décimo terceiro. Eu aproveito para perguntar aí para vocês, Anderson e Suellen, o que vocês vão fazer com essa primeira parcela, hein? Ô, a Rosane já tinha me perguntado isso. Eu falei para ela que eu já gastei. Já gastou por conta. Gastei antes. Mas olha, é um alerta importante que você falou aí, é com relação aos golpes, viu? Pessoal, vai aparecer de golpe de agora para frente na internet, conversas assim, não caiam. Vejam tudo direitinho porque o pessoal está em cima e dinheiro que chega é para pagar conta, é boleto, meu filho, é boleto que não acaba mais. Obrigado, Eduardo. É isso, obrigada.